Bora Peguei Um pouquinho da qualidade do look emprestado Comer bopo Na reta 2x1 Bora Só mais uma acaba Finish Pode ficar ai já Ele colocou a mão? Ele jogou a bola e bateu na bola Não ai ai não Não vai acertar Não vai acertar não Ele jogou a bola e disse Não vai acertar não Ela jogou a bola Ela jogou a bola Acertava Ins 000 Obrigado.